Quantas pessoas no total da tua vida é que tu já fizeste agachar? Ah, isso é sempre com amigas, não é? Sério? Ah, estás a passar no contexto tipo de dança, ok, ok. Nós não agachamos muito, nós agachávamos plérfos. Não, eu lembro assim, na minha idade adulta, não agachei, agachei aos 15. E quantas pessoas é que já agacharam contigo? Mais duas amigas, três máximo. Estes caras ficaram felizes por estarem a agachar contigo? Não, ninguém está feliz por agachar, nunca, ninguém está feliz, nunca. Nenhum agachado está feliz? Não, e mesmo que, se tu quiseres manter uma boa cara a agachar, é sempre um bocado deprimente. Sabes quando tu vês um dançarino a fazer um exercício? Ah, sei, sei, sei. E a cara está cheia. E está a basear de feliz, tipo...